A dançarina Sheila Melo A Anitta toma atitude chocante e é flagrada com os seios à mostra em Praia do Rio de Janeiro. Ela ganhou o título e até hoje guarda as recordações do dia em 30 de agosto de 1998. Tenho muito carinho quando escuto a voz do Faustão, porque me remete a essa passagem que foi muito intensa na minha vida, mas ao mesmo tempo me dá muito nervoso. É incrível, eu escuto a voz do Faustão e já fico nervosa porque estava muito perto dessa mudança e poderia nada ter acontecido. O grau de intensidade foi muito grande para quem viveu, recordou Sheila em conversa com o Wall após destaque em Pega Pega. Mariana Santos ganha nova oportunidade na Globo. Sheila ainda relembrou o exato momento em que foi dada como vencedora do concurso que foi um divisor de águas em sua vida e falou sobre a reação de sua família, que estava na plateia. Sheila Melo venceu o concurso e se tornou a nova loira do Xi'an, Otto, divulgação, no momento em que eu estava no palco, que o Faustão anunciou meu nome, entrei em estado alfa, fiquei fora dessa realidade conhecida. Alguns sons me marcaram, aquela risadaria, lembro da minha família gritando bastante, contou. No entanto, apesar dos momentos de alegria, Sheila revelou ter passado por momentos de muita tensão nos bastidores do programa da Globo. Quando fomos para o camarim, saí correndo para o banheiro e fiquei lá sem saber o que falar e fazer. Chamei a Sheila Carvalho e falei, eu não sei ser a loira do Xi'an. Sheila Melo, foto, divulgação, recentemente, dançarina Sheila Melo abriu seu coração para falar sobre a dificuldade de cuidar de si e surgir sempre linda, revelando seu sofrimento pela beleza. Ao ser questionada se já fez procedimentos estéticos, Sheila foi bem sincera com a resposta e surpreendeu. Uma seguidora perguntou-se, dói muito ser linda, e recebeu uma resposta chocante da loira. Dói para caralho, butox, dieta, malhação até a falha, cabelo falso, cílios falsos, que mais, disse ela, bem sincera, silicone, lipoescultura, bronzeamento, risos. Deixa de ser ridícula. O mais belo e lindo em ti é 100% verdadeiro. Alma e coração, aí, a perfeição é intacta, escreveu a fã. Vixe, até eu esqueço de tanta coisa falsa que tem em mim, risos. Nunca mais me pergunte isso, brincou a dançarina em resposta. Mais sobre Sheila Mello Sheila Mello está solteira. Foto, reprodução, Sheila Mello não está mais casada com o ex-nadador Fernando Scherer, com quem se casou e teve. Uma filha após se conhecer em uma das edições do reality show A Fazenda, exibido pela TV Record. Separados há pouco tempo, a loira tem-se dedicado bastante ao trabalho. Em entrevista para o repórter Rafael Pessina, do programa TV Fama, Sheila revelou quais são as expectativas para o carnaval desse ano, que já está se aproximando. Não tem isso porque eu gosto de dançar, eu gosto de beijar. Se for para comparar dança e beijo, a dança ganha, iniciou. Sheila era casada com o ex-nadador Xuxa, foto, reprodução, a expectativa é de dançar muito, é de rever amigos de longa data. Não tem essa expectativa não. Estou fechada para balanço, acrescentou a dançarina, que reafirmou não estar focada em arrumar um novo relacionamento por enquanto. O terreno precisa ser arrumadinho para ter coisa nova, concluiu. Quer saber mais notícias? Acompanhe Raquel Sousa. No Instagram, clicando aqui, siga o TVFOCEO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Tüp, tegror, tá bom? Tüp, tegror, tá bom? A CIDADE NO BRASIL